Jujuba Doce de abóbora, cocô, bala, juquinha, algodão, doce e manjar Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido, pode chegar Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana Não precisa tocar bacana, fala para o Peixoto chegar aí Pois todo mundo tá liberado, é só chegar Mas toda a gente tá convidado, é pra dançar Toda a tristeza deixa lá fora, chega pra cá Jujuba Bananada, pipoca, tocada, queijadinho, sorvete, chiclete, sandé de chocolate Basta cá, mariola, quindim, fumelo, doce de abóbora, cocô, bala, juquinha, algodão, doce e manjar Venha pra cá Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido Venha pra te contar, tá divertido, pode chegar Você nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana Não precisa bancar bacana, fala para o Peixoto chegar aí Pois todo mundo tá convidado, é só chegar Mas toda a gente tá liberado, é pra dançar Toda a tristeza deixa lá fora, chega pra cá Mas toda a gente tá liberado, é pra dançar